Eu já trabalhei em estudo, trabalho desde os meus oito anos, não por necessidade, por aprendizado. Sou formado em logística, já trabalhei no ramo corporativo, né? Minha família já tem comércio já, já vai fazer dez anos. Nós já temos um restaurante e agora estamos abrindo a oficina mecânica com fornecimento de acessórios e peças. Porque desde criança, eu levava marmito para o discleta. Aí eu ia acabar, que eu levava a marmitinha dele, né? De domingo a domingo, quando ele abria. Isso no interior do Paraná, né? Aí nós viemos para cá, aí ele também trabalhava, quando ele ia trabalhar para economizar na passagem, ele ia de bike, aí ele ia longe. Aí era coisa de 30 km. Aí ele pegou gosto, ele ficou uns anos sem pedalar, correria, por ser cidade também grande, não na proporção de São Paulo, mas grande. Aí ele voltou, faz uns seis anos que ele voltou a pedalar, pedalar forte. É agora que a gente está, assim, mais próximo, assim, como família, como um todo. Aí ele falou, não, agora é a hora, ele viu oportunidade. Ele é empreendedor nato, eu cumpri a ideia, tamo junto. Nunca soltei um parafuso de bicicleta. Depois que eu comecei a ter a iniciativa, para mim já estar engajando, para eu poder ter que esperar abrir, para vir clientes. Aí eu comecei já a engajar, já participar de alguns grupos, né? Dando um pedal por semana, e olha lá, só para conhecer a galera. Mas o que eu tive a conhecimento de montar a bicicleta como um todo, foi só aqui na escola. O meu pai conheceu a escola, e nele teve a iniciativa de querer se capacitar, e antes de abrir um negócio, né? Aí ele procurou, ó, pesquisa para mim onde tem escola. Aí pesquisei, aí achei, falei, ó pai, no Brasil só tem essa, e é nível internacional, entendeu? Aí ele falou, não, vê lá. Aí meu pai fez primeiro suspensão, que de início ele só queria mexer em suspensão, porque tem esse gargalo na minha cidade. Ninguém mexe. Aí foi a noite que ele viu que tinha esse déficit também com informática, ele falou, puto, tem que ver catálogo, essas coisas. Ele tem um probleminha de vista, ele falou, vai lá, depois você me passa. Por isso que eu anotava tudo certinho, porque quando chegar lá tem que passar para ele. Porque se você tem um profissional qualificado, você tem um produto de qualidade. Entendeu? E qualquer pessoa, qualquer equipamento que tenha uma pessoa em cima dela, tem que ter segurança 100%. Só a Escola Park Tool proporciona isso.